Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram Meu forte abraço a todos vocês, muito obrigado Obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção Droga apreendida pela polícia avaliada em mais de 80 mil reais Esse fato aconteceu nas últimas horas Policiais Militares da Força Tática de Nova Russas Sob o comando do Tenente Freitas Olha só Portanto Força Tática de Kratéus também Estavam nessa operação E aí o que foi que aconteceu Realizaram a apreensão Tinha uma grande quantidade de drogas Crack, cocaína e maconha E prenderam um homem Com mandado de prisão em aberto O qual Se encontrava em poder Das drogas O trabalho policial aconteceu Nas últimas horas Quando policiais militares Acabaram Chegando Até o apartamento Onde o acusado estava Cortando a droga Para embalagem Quando o mesmo foi surpreendido pelos policiais E isso, segundo informações repassadas Pela polícia O homem recebeu voz de prisão E foi identificado Com o nome de Francisco Antônio Atenção Ele Residia lá mesmo Em Monsenhor Tabosa Segundo o acusado O mesmo teria recebido a droga No dia anterior A droga apreendida Espero que vocês estejam Tendo um bom retorno Gostaria que vocês informassem Como é que está o nosso som A gente está informando aqui De acordo com o que a gente consegue A droga apreendida Foi o seguinte 480 gramas De maconha 250 Unidades De sacolé Ainda 125 Gramas De cocaína Uma balança de precisão 20 gramas de crack 474 Gramas De cocaína 158 De cocaína Eu acredito Que isso aqui Está sendo falado assim Está citado assim Pela polícia Porque deve ter sido Em embalagens diferentes Né E mais 271 reais Em espécie Contra O acusado Já havia Como já falamos Mandado de prisão Em aberto Oriundo Oriundo De monsenhor Tabosa Pelos Crimes E foi encaminhado Para a delegacia De polícia Civil Civil O 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 que é isso? 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 O que é isso?